E essa daqui é a Blast Shop Informática, tem todos os micros, várias configurações, tem impressora, tem scanner. É pronta entrega, Dagmar? É pronta entrega. Então vamos mostrar o que a gente tem aí de bom. AMD K62500, tá? Com 32 de memória, 8.4 de HD, fax mode em 56K, kit multimídia, 50 velocidades, monitor 14 polegadas digital. Preço? R$1229,00 a vista ou em até 19 vezes. A financeira tá aqui na loja, tá? Esse preço é sem Windows 98, mas vocês vendem aqui? Sem Windows 98, vendemos aqui. Tá, vem cá, deixa eu te mostrar um Celeron. Esse daqui, olha, é na versão Celeron. Celeron 533, com a mesma configuração, R$1249,00. Ou uma mais de 18? De R$93,67. É só aqui na Blast Shop esse preço, hein? Legal! Agora ao lado a gente tem o scanner. Vamos mostrar o scanner primeiro? Scanner TCE, R$200,00 a vista, tá? R$200,00. Isso, mas também quiser colocar no pacote, com a mesa, com o estabilizador, com tudo, eu tenho aqui na loja. Então tá bom. E aí, olha, vai outro micro. Pente um 3-700, com 64 de memória, 8.4 de HD, fax modem 56K, kit multimídia, 50 velocidades, monitor 15 polegadas digital. Quanto? R$1.849,00. Bom, Pente um 3-700 é um avião, ó. Você vai botar o Windows 98 e já vai estar funcionando bem. Uma mais 18 de R$138,14. Legal! E a impressora? Essa é uma impressora HP 610, tá? É super promoção, desafio, quem acha mais barato, R$285,00. E endereço daqui? Alameda do Juro Piso, R$1937. Em frente ao McDonald's, quase esquina da Bandeirantes e o telefone? Na verdade do Chapebirapuera, 50926284. Blast Shop Informática. Vem!